O policial do BOP, baleado durante uma operação nessa segunda-feira no Morro Douraço, em Florianópolis, está fora de perigo. A bala atravessou o rosto dele e foi parar no ombro. Durante todo o dia o clima foi de muita tensão na comunidade. O Paulo Miller tem acompanhado o processo desde então. Hoje as coisas já estão mais tranquilas por aí, Paulo. Ou você sentiu na pele também um pouco de nervosismo e medo da comunidade? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Estão relativamente mais tranquilas, mas ainda há uma apreensão por parte da comunidade porque a polícia continua no morro. Vou até pedir para o Jonathan mostrar, vamos ver se a gente consegue mostrar. Há barreiras ainda por todo o morro, por toda a comunidade. Então as pessoas que estão entrando ou deixando o morro, dá para ver os policiais, estão passando por revistas. Os carros também estão sendo revistados. Isso tudo por conta do que aconteceu ontem pela manhã, por volta das 10h40 da manhã, quando houve um confronto entre os policiais do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, e criminosos. O BOP estava numa operação aqui na comunidade, no Morro do Horácio, quando houve esse conflito e um soldado do BOP acabou baleado. Ele foi atingido por um tiro de raspão no rosto, foi encaminhado para o hospital, mas esse projétil se alojou no ombro. Por isso, ontem à tarde mesmo, ele precisou fazer uma cirurgia no hospital universitário para poder retirar esse projétil. De acordo com informações da própria Polícia Militar, o policial do BOP passa bem e não corre risco de morte. Durante essa operação, esse confronto ontem que teve aqui na comunidade do Morro do Horácio, a APM afirma que três homens foram abordados e com eles foram apreendidas drogas, armas, dinheiro e também uma balança de precisão. Todo esse material, junto com os suspeitos, foram encaminhados para a delegacia de polícia. Ontem pela manhã, os coletivos não funcionaram, as linhas de ônibus não funcionaram e só retornaram a atender a comunidade aqui do Morro do Horácio durante a tarde. Várias barreiras durante toda a segunda-feira também foram montadas e permaneceram assim ao longo dessa segunda-feira e estão ainda montadas aqui na comunidade do Morro do Horácio. Nós conversamos também com o comandante do BOP, o Major Yuri Bento Brandão, que comentou sobre essa operação e sobre o que aconteceu ontem pela manhã aqui no Morro do Horácio. Vamos acompanhar. Nessa troca de tiros, dois marginais foram baleados, um na coxa e o outro de raspão, ambos sem ferimentos graves, não correm nenhum tipo de risco de vida. E um terceiro também foi preso, esse ileso. Com eles haviam duas armas de fogo, havia duas armas de fogo, um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, além de drogas, balança de precisão e uma pequena quantidade de dinheiro. Pois é, a polícia, ela continua, como a gente mostrou, ela continua aqui no Morro do Horácio, na comunidade, ainda há barreiras por todo o morro para evitar aí que novas armas entrem no morro e também para ver se alguém está entrando armado ou está fazendo comércio ilegal de drogas. E uma última informação também que foi confirmada pelo consórcio Fênix há poucos instantes é que a linha do Morro do Horácio hoje novamente está interrompida. Então o coletivo está parando aqui na rua principal do bairro Agronômica. A comunidade, os moradores estão tendo que subir o morro a pé ou descer a pé e pegar o coletivo aqui na rua principal. É isso, Polito. Ainda é um dia, uma terça-feira, com bastante receio por parte dos moradores, até porque a polícia militar continua até para tentar identificar mais suspeitos desse confronto de ontem pela manhã.